Se vier Iturbi, não vem, Michael. É isso que estão falando, mas eu vou te trazer a informação que eu busquei. E não é bem assim que vai funcionar, não. Então fica no vídeo que eu vou te trazer as informações atualizadas da noite sobre Iturbi. Antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br, que a camisa de qualidade é na ntgimports. Vou te mostrar aqui as camisas que eu já adquiri por lá e tu não vai te arrepender. É frete grátis pra todo o Brasil, tá? E lembrando que tem o cupom NOTEG pra tu ganhar 5% de desconto. E aqui eu já mostro pra vocês algumas das camisas. A tricolor maravilhosa, a tricolor maravilhosa. Personalizada, altíssima qualidade. Nacional do Uruguai. Personalizada, com o meu nome ali no tag. Também temos da La Celeste do Uruguai. Essa aqui é maravilhosa, irmão. Essa aqui tá maravilhosa. La Celeste. Então vai lá, mano. Adquira tua camisa também. Lembrando que tem uma baita promoção. Se tu comprar 3 camisas, tu pode adicionar a quarta no carrinho, que a quarta tu não vai pagar. A quarta é brinde. A tua escolha. Adiciona 4 no carrinho ali. E quando tu for fazer o pagamento, vai ter o cupom ali. Tu coloca. Compre 3, leve 4. Colocou esse cupom, tu vai pagar apenas 3 camisas. Isso mesmo. Tu vai pagar apenas 3. A quarta camisa é de graça. Eles te dão a camisa que tu quiser. Então vai lá na ntgimportes.com.br. Link no comentário fixado. Vamos lá, então, o Gritado vai falar sobre esse assunto, né, que tomou conta do dia de hoje. A gente trouxe que o Michael está muito bem caminhado, como a gente já diz há muito tempo. E Iturbi entrou na jogada agora, que também é um jogador de velocidade. Porém, um joga de um lado, outro joga de outro. Apesar de os dois poderem jogar nas duas, cada um faz a melhor na sua posição, no seu lado. Michael na esquerda e Iturbi na direita. Porém, hoje surgiu também uma informação de que se o Iturbi vier, o Michael não vem. Não tem negócio por Michael. A informação não está correta. Por quê? Porque eu busquei com pessoas ligadas ao Grêmio, nos bastidores, me falando. Não, mas peraí, não tem nada sobre isso. Nada, nada, nada. Uma coisa com a outra. Iturbi é uma coisa e o Iturbi é outra. Se o Michael, encaminhado. Iturbi, outro caso. Vamos tentar. Mas não tem nada a ver se um vier, o outro não vem. O Grêmio quer os dois. O Grêmio quer os dois. Lembra que eu trouxe também sobre o Soteudo, que é uma situação complicada? Até porque o Soteudo também está na mira. Se não vier Iturbi, pode vir Soteudo. Se não vier Soteudo, pode vir Iturbi. É isso, o Grêmio está indo para os planos A, B e C. Lembra que eu tinha dito para vocês? Então é por isso. O Grêmio quer dois jogadores ali para o ataque. Dois jogadores. Lembrando que o Diogo Barbosa já vazou hoje. Já vai liberar um espacinho ali na folha de pagamento do Grêmio, nos salários. E nesses salários, que o Diogo Barbosa recebeu R$ 450 mil por mês, estará mais ou menos ali no valor que o Grêmio poderá pagar para o Iturbi. Então o Grêmio praticamente vai trocar aí Diogo Barbosa pelo Iturbi, que pelo amor de Deus. O Iturbi a gente vê aí alguns lances. O cara é brabo. Inclusive vai ter vídeo aqui no canal da gente reagindo aí ao Iturbi. Que tem 30 anos, nascido na Argentina, é naturalizado no Paraguai. E o Grêmio mandou a proposta já para o jogador. E ele está muito ansioso, tá? Ele está muito ansioso em assinar com o Grêmio. Ele quer jogar no Grêmio. Essa informação é muito pertinente. Ele quer jogar no Grêmio. E tem questões burocráticas apenas para o anúncio. Para vocês terem uma ideia. Está muito, muito bem encaminhado. Falta só um detalhe para que Iturbi seja jogador do Grêmio. É a notícia que surgiu hoje e já podemos ter um desfecho muito em breve. Então, vamos lá. Para vocês, tá? Está combinado que o acordo será até o final deste ano de 2023. E terá uma cláusula onde ele poderá ser renovado para até o final de 2024. Caso ambos queiram que esse contrato seja renovado. Porém, o detalhe para o negócio acontecer de fato é o financeiro. O Grêmio propôs bancar, colocar na mesa o mesmo que o jogador recebe na Grécia. E essa informação é a do JB, tá? O Grêmio quer colocar aí na mesa o valor para o Iturbi do mesmo que ele já recebia na Grécia. O que se tem também, o que veio pelo JB, é de que ele gostaria de receber um pouquinho mais. Ele queria um pouquinho mais. E é o que está impedindo, é essa questão burocrática que impede. Pô, e o Iturbi quer mais dinheiro? Vamos lá. E o Iturbi recebe 700 mil euros. Por temporada, não é por mês não, tá? Por temporada, lá na Europa. O Grêmio topou pagar o mesmo aqui. Colocando impostos, gira em torno, mais ou menos, de 300 mil reais por mês. Quer dizer, muito pouco, de fato. É baixo o valor para o Iturbi. É um valor baixo, abaixo do mercado, assim, né? De jogadores de ponta, que tem qualidade. Eu acho que é um valor baixo. A gente pagava 450 mil para o Diogo Barbosa. Porém, se o atacante aceitar esse salário, já era. Vem pra cá, é isso. O problema é que ele tem uma sondagem também do Al-Shabaab da Arábia Saudita. E tá tentando, tá enteando aí um pouquinho mais, né? Pra ver se ele consegue escolher o Grêmio. Até porque a Arábia vai vir com mais dinheiro. A Arábia deve ter oferecido mais grana pra ele. Então ele tá tentando aqui com o Grêmio um pouquinho mais. Porque a Arábia pode chegar, de repente, até pagar 800 mil, um milhão por mês pra ele. Vai saber. Porém, ele... Os jogadores conhecem o Grêmio, sabem a grandeza do Grêmio. Sabem que tem o Suárez aqui. Então, pô, pá, um pouquinho mais só pra, pelo menos, eu ir pro Grêmio, entendeu? E eu não vejo nenhum problema nisso. O cara é profissional, o cara tem 30 anos, não é velho. Tem bola no pé. E o Grêmio poderia valorizar. Eu, cara, daria um pouquinho a mais por a ele. Eu não sei o quanto a mais que o Iturbi quer, mas ele quer um pouco a mais. Mas o fato e o principal desse vídeo é... Iturbi é uma coisa. O Michael é outra. Dois negócios totalmente diferentes. Relaxem. Eu sei que teve informações aí falando que se um vier, o outro não vem. Calma, não é bem assim, não. São dois casos diferentes e o Iturbi tá negociando questões de valores. O Michael, falta formalizar apenas pra assinatura do contrato, porque ele está bem encaminhado. E o que se tem é que já teria também um acerto de valores. A forma de como será feito. Se é empréstimo, se é contrato, se é empréstimo, compreensão de compra, enfim. É o que se tem nos bastidores também falando sobre o Michael. que já está muito mais encaminhado do que o Iturbi. E que o Iturbi quer vir pro Grêmio. Está também só nesses detalhes de valores. Pra também ser mais um reforço para o Tricolor no dia 3 de julho. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal e não te esquece, hein? Vai lá comprar tua camisa. A Tricolor. Ou a Celeste. Ou a que tu quiser. Que tá linda demais. Linda. Deixa eu até abrir a câmera aqui. Tá linda demais. Corre e garante já a tua cupom NOTEG. Ou cupom COMPRE3LEVE4. Tamo junto. Valeu, gurizada. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.